Olá pessoas, esse aqui é o minicurso de VHDL, eu sou o que sobrou do Bruno Borges e eu vou ser o seu escape, não, isso não é escape, dador de minicurso desse belíssimo dia. Vamos lá, vou falar rapidamente sobre como é que vai funcionar isso aqui. Vai ter duas horas, vai ter um intervalo de x poucos minutos entre uma hora e uma hora, igual a aula de mecânica, só que você vai dormir de propósito, não sem querer. Obviamente o objetivo disso aqui não é se você sair daqui e ser um mestre do VHDL. Tem que explicar como fazer umas oito iguais sem um dia de percebência. Oito o que iguais, cara? Ah, ROM. Ah, tá, textura em cima. Ah, não, não, você tá assumindo, você tá fazendo uma acessão forte, que é se o judge de alguma disciplina testa plágio. Porque VHDL não é uma linguagem muito conhecida, não suficiente pra, tipo, ter ferramentas de detecção de plágio. Eu não conheço, não, assim, eu posso estar errado, mas eu nunca ouvi falar de nenhum programa que faz análise tática de VHDL no âmbito de comparação de proximidade lógica de código. Até porque código que funciona corretamente, idealmente, se você usar name mangling, vai produzir binários idênticos ou muito, muito, muito similares. Então, o máximo que você pode testar é ver se os arquivos batem literalmente byte a byte, sei lá. Eu realmente não sei se é que alguém faz, tipo, se alguém faz teste de plágio. Então, é, sobre o judge da disciplina eu não posso falar muita coisa, até porque ele mudou drasticamente do meu oferecimento de vocês. Enfim, voltando, o nosso itinerário é esse, cara. É uma hora, um intervalinho e uma hora, tá? Então, vamos começar. Nossa, isso é igual, tipo, não é que nem um escape, isso aqui parece uma primeira aula de disciplina. Isso pega bem nos seus nervos de insegurança, assim, sabe? E eu concordo com essa mensagem aí, mandada. Eu acho provável, mas eu não vou ler ela em voz alta porque seria incriminador da minha parte. Então, vamos prosseguir. O primeiro objetivo dessa porra aqui, tá ligado? O VHDL é uma coisa que todo mundo tá fazendo engenharia elétrica e de computação, independentemente da ênfase, vai ter que lidar pelo menos uma vez. A maioria dos inscritos eram bichos, então vocês não tiveram VHDL, exceto bichos comp, que tem SD1 no segundo semestre. Mas eles dão, tipo, só uma palhinha de VHDL. Bom, no meu ano eles deram uma palhinha. É, esse ano tá diferente, mano. Tá diferente porque tem mais VHDL e tem menos VHDL? Mas, na verdade, a gente projetou ROM, testbench, desde os meus trabalhos. Ah, é, então a computação realmente tá acabando com os bichos já. Bom. É. Tarde do que nunca, né? Mas, vamos lá. Então, vocês têm que estudar essa porra aí, porque todo mundo faz SD1, todo mundo faz SD2, todo mundo faz LabDigi1, a compra faz LabDigi2. Né, então, são três ou quatro matérias que vão cobrar essa de vocês de maneira extensa, especialmente SD2 e LabDigi1, no que diz respeito às matérias que todo mundo tem. SD2 tem um monte de EP, né, tem até um projetinho que é meio que um EP. E LabDigi1, você não sai, assim, você não dá a partida, você não sai da linha de largada sem saber VHDL. Então, eu primeiro vou falar, eu não vou nem começar a compartilhar a tela ou desenhar coisa, porque eu queria falar casualmente aqui com vocês sobre o que é o VHDL, por que a gente aprende isso, pra que serve, né. Porque, bom, eu vou continuar trabalhando em cima da assertão de que a maioria de vocês são primeirianistas, né, e falar um pouco sobre a linguagem de programação, né. Vocês têm um monte de aulas de linguagem de programação, né, em Mac0 tem C, em LabO tem Java, os da Comp vão ter Java, os da Elétrica vão ter C++, em Algoritmos, Elétrica tem pseudocódico e Comp tem C, só que C um pouquinho mais avançado, e com um pouquinho eu quero dizer muito. Ele vira tipo o segundo Mac0 de vocês, assustador. Então, vocês aprendem essas linguagens de programação com um propósito, assim, todas as linguagens de programação têm um propósito parecido, né, que é fazer um programa pra rodar no computador, ou no dispositivo de mercado, no celular, escrever código que vai ser executado por um processador, né. Então, vocês estão acostumados à sintaxe geral de uma linguagem de programação imperativa, né, if, while, else, funções, expressões, o básico, né. O que o VHDL faz é usar essa noção pré-concebida que você tem e colocar ela contra você, porque o VHDL não é uma linguagem de programação. VHDL é uma linguagem que funciona pra descrever, ó, Hardware Description Language, né, VHDL significa VHSIC Hardware Description Language, e VHSIC é Very High Speed Integrated Circuit. Então, traduzindo tudo, vira linguagem de descrição de hardware baseado em circuitos integrados de velocidade muito alta. É, puta palavrão, mas... Resumindo, o que isso quer dizer? Não é uma linguagem de programação. Você não escreve ali um programa pra rodar no computador, é uma linguagem que você usa pra descrever o funcionamento do circuito integrado, do circuito digital, né. Então, às vezes, saber programação previamente, sei lá, ter prestado atenção em Mac0, ter prestado atenção em Mac2, ou em Labio Rossi, ou algo que for, pode ser uma desvantagem, às vezes, porque ele pega essas noções pré-concebidas que você tem de como funciona uma linguagem de programação, né, e joga pela janela. Ele cria um monte de falsos cognatos, entendeu? Sei lá, o IF do VHDL não é o IF da computação, né. Pêssego, em espanhol, não é pêssego. Por mais que você possa querer muito que seja quando você está perdido num país que você acha que fala língua, mas não se fala. É parecido. O VHDL tá cheio de falsos cognatos, cheio de armadilhas, né. Elas desaparecem a olhos vistos quando você aprende como é que realmente funciona essa linguagem. Isso que eu vou falar agora. Pra isso eu vou ter que desenhar. Por um segundo eu me senti numaquelas cenas de musical, sabe, que... Ah, eu vou falar isso cantando, daí acende um holofote, mas não, vai ser desenhando. Ó, vamos lá. Eu vou abrir o MyPaint aqui. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Atenção. Pronto. Ah, mesinha tá funcionando. Gato tá fora da mesa. Sai, 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 sai. Compartilhar a tela aqui com vocês. Tá dando pra ver, ó. Falquete, diz aí. Tá dando pra ver, eu desenhando aqui, ó. Ah, tá dando pra ver. Estamos vendo a transparência, professor. Vou te encher de porrada já, já, viu? S11. Ah, beleza. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre como é... O que é um... Eu só liguei a tela cheia, bicho. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como é a estrutura básica de uma descrição em VHDL. Ok. Que é o seguinte. Um circuito... Mano, por que ele tá escondendo a... A barrinha de desenhar, cara? Deixa aí, cara. O cara é chato. Deixa assim, foda-se. Não, pera. Isso. Ha! É. Expliquei quem é essa, ateus. Vamos lá. Então, como é que eu... Como é que é o princípio do VHDL? Como é que é o VHDL por alto? O VHDL você usa ele pra descrever uma caixa preta. Ok? Uma caixa preta que tem entradas e saídas. Essa caixa preta tem um nome, como por exemplo, somador, não sei, ou multiplicador. É um nome. Esse é o modelo do VHDL, caixas pretas, entendeu? Que você pode eventualmente ligar. Cada uma delas, às vezes, tem uma função designada, mas tudo que eu sei é o nome dela e as entradas e saídas. Ok? Dois, sei lá. Então, isso aqui é uma descrição de uma caixa preta. Por exemplo, sei lá, eu vou falar que isso aqui é... Tudo isso aqui são bits, né? Então, A, B, C, D, E, S, T, U, V, W, X, W, por exemplo. E todos eles são bits. Ou STDLogic, não importa. Eu vou falar disso depois. Essa caixa preta tem um nome. Tipo, a gente pode usar o termo caixa preta, mas o termo técnico disso na linguagem é... Entity. Ok? Uma entity é uma descrição. Ela tem um nome. Ela tem entradas, tem saídas. E tem parâmetros genéricos, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, pensei em nome, entradas e saídas. Ok? Calma dessa entrada e saídas aqui. Na verdade, assim, o nome certo disso aqui é port. Isso aqui é um port. Isso aqui é um port. Isso aqui também é um port. E portes têm características. Um port geralmente tem um nome. Tem um tipo. Tem um modo. Geralmente é in. Ou out. Ou buffer. Eu vou falar sobre tudo isso aqui. Cuidado com o balde de água fria. Mas, por enquanto, eu vou falar só como é o modelo do VHDL. Como é que as coisas funcionam no universo VHDL. Você tem caixas pretas com nomes. Portes. E parâmetros genéricos que eu vou falar depois. Mas, por enquanto, foquem nisso. Né? Então, está o tipo que é. Pode ser um bit. Ou bit vector. Ou HBits ou STDLogic. Eu vou falar sobre isso também no presente. Então, você tem basicamente esse tipo de inscrição. Essas são as entes. Elas dão um parâmetro estrutural. E a outra coisa central no VHDL. São as architectures. Que architecture? É você falar o que tem dentro dessa caixa preta. Falar como é que é feita a determinação dos sinais de saída. Em função dos de entrada. Entendeu? Sei lá. Se eu tenho a entrada 1. Entrada 2. Entrada 3. Entrada 4. Entrada 5. Eu tenho a saída 1. Saída 2. Saída 3. Saída 4. Saída 5. Né? Se eu boto... Todas elas são bits. Então... Se eu boto um sinal aqui. Qual que vai sair no... Assim, no S1, no 2, 3, no 4, no 5. O que que determina? Qual é o caminho lógico que as coisas tomam aqui? A descrição do que está rolando dentro. Chama-se architecture. Isso aqui é architecture. Ar...qu...ture. Beleza? Então, o que que a architecture faz? Ela está ciente de qual entity ela se refere. Então, tem uma architecture de uma entity. E ela fala... O que que tem lá dentro? Ah, se tem um... Sei lá. Um end aqui. Não sei. Que vai ligar nesse cara aqui. E vai fazer umas coisas aqui dentro. Não sei. Vai pegar isso aqui. Vai pegar esse. Vai pegar esse. Vai tirar um shore. Um xnor. E vou ligar esses dois aqui no... No or. Não sei. Vai ser aqui. Enfim. Architecture é o que faz... É a descrição do que está dentro da caixa preta. Essas são as duas... As duas peças do jogo de VHDL que a gente tem. As entities, que são as caixas pretas. E as architectures, que falam o que está rolando dentro. Assim, isso eu não estou nem falando de código. Eu estou falando do modelo filosófico aqui. Entendeu? Se alguém tiver mandado alguma dúvida no chat, Falqueto, me fala, tá? Vocês podem mandar dúvidas no chat a qualquer momento, tá bom? Não esperem eu falar. Dúvidas, galera? Não. Pelo amor de Deus. Mandem no chat assim que vocês tiverem qualquer tipo de pergunta. Por enquanto está tudo check, Borges. Tá bom. Então agora vamos pisar um pouco na aceleradora aqui. Então, como é que é a cara de um arquivo de código VHDL? Um arquivo de código VHDL geralmente vai ser constituído de vários blocos que são todos iguais. Assim. Um bloco VHDL. Assim, um blocão. O que esse bloco tem? Eu não vou falar o que cada coisa é. Deixa eu só desenhar minhas linhas retas aqui. Pode não ser importante para vocês, mas é importante para mim. Ok. Então isso aqui é um blocão VHDL. Eu vou... Isso aqui é um blocão. Não use esse termo com algum professor, pelo amor de Deus, tá bom? Senão vai sobrar para mim. Entendeu? Essas três primeiras linhas aqui são as importações de bibliotecas. Perdão? Essas são bibliotecas usadas. Aqui dentro você vai ter uma descrição de uma caixa preta. Dentro da arquitetura você vai ter... Marquitetura Y para essa entite X. Inclusive dentro você pode ter cópias de outros componentes que você vai usar. Aqui tem. Então essa é a carona. O que é um arquivo de código VHDL? Um ponto VHD. São vários desses blocos em sequência. Entendeu? Então bibliotecas, uma ente, uma architecture. Bibliotecas, uma ente, uma architecture. E esse blocão basicamente ele vai descrever entidades. E agora eu vou falar um pouco sobre o aspecto prático do VHDL. Beleza. Não vou nem falar sobre como é que eu fiz. Mas eu vou falar... Imagina que eu escrevi um VHDL que implementa uma ente que faz uma soma, por exemplo. É, eu peguei aqui... Eu usei todo o meu conhecimento adquirido na minha apostila. Ali eu fiz um minicurso aqui de VHDL. Escrevi aqui um arquivo, sei lá, um somador.vhd. Um somador 16.vhd. E ele descreve essa caixa preta aqui. Que tem uma... Que tem... É. Sei lá. Isso aqui é SD básico, né? É que os ambientes de elétrica não tiveram ainda. Então eles devem estar me olhando com uma cara de... Mano, fumou o quê? Mas... Vocês vão adorar isso aqui. Relaxa. Isso aqui. A. B. Então ela descreve essa caixa preta aqui. Escreve o seu arquivo e ele descreve tanto a caixa preta quanto o que rola dentro. Beleza. Aí você fala... Borsi, isso não é legal de programação. Você não vai fazer um programa. Exato. Então o que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou olhar e falar... Nossa, que arquivo bonito. É, não. Então, agora vem a parte prática do VHDL. Assim, assumindo que a gente consegue escrever VHDL, o que eu posso fazer com VHDL? Assim, porque escrever VHDL eu vou falar mais pro final, mais pra segunda parte. Por quê? Porque artigos sobre escrever VHDL, apostilas, videoaulas, tem de monte. Eu quero falar primeiro da estrutura pra vocês entenderem o que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo, como e com o quê. Né? Então você escreveu. Imagina se você escreveu. Não vou te falar como, mas você escreveu. Dentro desse arquivo tem a descrição completa, inequívoca, de um somador de 16 bits. Né? Que caralho você pode fazer com ela? Então, tem basicamente duas utilidades primárias pra gente. A primeira é simulação. E a segunda é síntese. Então, vamos lá. Sobre a utilidade 1. Simulação. Existem programas que conseguem, munidos de uma descrição do negócio VHDL, transformar aquilo numa coisa que ele consegue dar entradas e olhar as saídas. Ele consegue, entre aspas, rodar VHDL. Mas lembre-se, você não está rodando o VHDL. Você está simulando uma descrição. Precisa de uma entrada também. Tipo, como é que eu rodo um somador? Você não roda um somador. Ele tá lá. Ah, roda aí o somador. Faça alguma coisa. Você cutuca ali com o graveto. Não acontece nada. Ele é só um somador. Ele tá lá quietinho, de boa, na dele. Então, você tem que dar entradas. Ah, eu vou jogar 2 e 4 e vou ver se dá 6. Se dá 6 é porque a minha descrição é da hora. Então, a simulação também tem uma proposta de verificação. Mas a outra utilidade que é bem mais tangível e é bem mais interessante é a síntese. Que é a síntese. Existem também outros programas capazes de pegar esse arquivo VHD que você escreveu e fazem, mano, eles dão... Eu não sei como escrever, então é. Eles fazem mágica, né? E conseguem transformar aquilo, por exemplo, numa netlist, né? Uma listinha de portas lógicas e caminhos e rotas e sei lá o quê, flip-flops e papapá, papapã, bola de gude, não importa. O que importa é, ele consegue ler o seu VHD e transformar numa descrição, tipo, praticamente uma coisa que é funcionalmente parecida com um diagrama lógico. E aí, você pode usar isso de duas maneiras. Você pode... A. Pegar essa descrição e imprimir para um chipzinho. Viu? Então, isso aqui meio que virou um ASIC. Application Specific Intergrated Circuit. Você imprimiu ele. Ou você pode ser mais psicopata ainda e, assim, pegar isso e transformar num arquivo de software, entre aspas, um programa para ser colocado numa placa chamada FPGA. Ele vai criar um arquivinho aqui que vai ser colocado num FPGA e ela vai se comportar como se fosse o seu chipzinho também. E isso tem uso na indústria. Por quê? Porque é muito rápido. Ao invés de você escrever um programa que faz a sua coisa, você descreve um chip que faz a sua coisa. Entendeu? Você acha que isso aqui tem muita aplicação na indústria? Por exemplo, ASICs tem muita aplicação, sabe do quê? Não sei se vocês já ouviram falar, mas... Talvez isso aqui refresca a memória de vocês. ou talvez... Bitcoin, Litecoin... A maioria dos mineradores de Bitcoin são ASICs. E ASICs são... Ué, você tem que fazer um circuito integrado. E para isso que você faz um circuito integrado, você tem que escrever a coisa de maneira que você consiga fazer virar uma netlist, uma listinha de... de portas lógicas. O nome disso aqui é netlist. Valeu aí. Você vê aqui, é netlist. Opa. Netlist. Então você tem que pegar uma coisa que é funcionalmente equivalente a um diagrama lógica e botar no seu ASIC ali, imprimir ele e usar ele para minerar criptomoedas em ritmos alucinantes. Né? E FPGA? Ah, FPGA tem muita aplicação na indústria. Por exemplo, sei lá. Porque ASIC é difícil você fazer valer a pena quando você faz poucos, né? Ao passo que a FPGA você compra um buzilhão de unidades e bota o seu software nelas e você tem um negócio que é quase tão bom quanto só que você não teve que mandar imprimir um negócio customizado, né? Se o ASIC sair com um bug, babau, amigo. Imprime outro e troca. A FPGA, ah, atualiza o software que está nela. Então, essa é a utilidade da síntese. A síntese é o foco dos labdigis, né? Então, eu vou até puxar uma setinha aqui e deixar bem claro. A síntese é o foco do labdigis. Vocês vão aprender muito sobre síntese. Vocês vão colocar, inclusive, as coisas na FPGA. E a simulação é o foco principal da ciência para o sistema digital 1 e sistema digitais 2. Labdigis. É, peraí, é labdigis. Não, é labsdigis, né? Laboratórios digitais. Labsdigis. Então, alguma dúvida sobre a utilidade do VHDL prática por enquanto? Eu não devia ter que estar perguntando, é mania minha, mas vamos lá. Alguém quer abrir o microfone? Olha, eu não fico puto se vocês, eu não sou professor da poli, eu não sou estrelinha, eu não vou ficar sentindo se vocês me interromperem, tá? Eu sou aluno igual vocês, então, pelo amor de Deus, me interrompam. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma curiosidade, alguma coisa que vocês quiserem saber? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Não, não. Fala. Por que, em vez de fazer o código VHDL, a gente não faz o netlist direto? Porque as coisas crescem em complexidade muito rápido. Então, se você montar um diagraminha lógico, assim, e você quer mudar a maneira como ele funciona, o negócio fica impossível. Imagina o que você quer fazer ele crescer. Tipo, imagina, a maioria dos processadores são 64 bits. Processadores de 64 bits fazem contas com números de ponto flutuante de 85 bits. Imagina você fazer um somador de ponto flutuante de 85 bits no diagrama lógico. Esses, é, entendeu? Então, assim, porque eu fico pensando, talvez para alguns casos isso eu faça sentido, mas quando eu, por exemplo, estou fazendo o sistema de TAS2, eu procuro uma netlist ou coisa parecida na internet, leio ela e transformo no código, né? Parece desperdício de esforço, de energia. É, parece, mas você pensa assim, imagina que você quer fazer uma coisa que você consiga reutilizar e modularizar, entendeu? É difícil. Não, não, é uma modulidade também. A magia do VHDL é que você vai para o nível, assim, você, porque isso aqui, eu vou falar mais sobre os paradigmas comportamentais e estrutural lá para frente, mas assim, o paradigma estrutural é você juntar coisas que você sabe que funcionam e fazer um negócio mais interessante. O paradigma comportamental é você mexer no comportamento das coisas, né? Por exemplo, um somador de 16 bits feito de maneira estrutural é você juntar 16 somadores de um bit, por exemplo. O comportamental é você fazer ele na mão. Então, quando você trabalha, sei lá, com diagramas lógicos, netlists, você está preso no mundo comportamental. Então, você não pode juntar módulos para fazer coisas mais interessantes. O seu diagrama vai começar a ocupar quilômetros quadrados. Tá, é. Eu estava pensando, sei lá, juntar duas netlists para fazer um negócio... É, não dá, não dá. E também, o legal que o código VH dele é genérico. Eu vou falar mais sobre isso, mas você pode passar parâmetros genéricos. Você pode escrever um somador de n bits e na hora de você instanciar, assim, falar, ah, pega um desse, só que com n igual a 64. n igual a 128. Né? É, isso eu tinha esquecido. Então, isso também é muito importante. Ok, vamos prosseguir? Mais alguma dúvida? Tá, vamos prosseguir. Qualquer coisa, assim, se vocês decidirem no meio do caminho que tem dúvida, mandem mensagem, o que tu vai me avisar, vai me avisar, e eu não vou ficar puto. Eu não vou ficar puto. Eu não vou ficar puto. Mandem perguntas no chat, pelo amor de Deus. Tá bom. Vamos prosseguir agora para... Como é que vocês fazem essas coisas, né? Porque, assim, a maioria de vocês é bicho, então vocês estão mais de olho nisso aqui, né? Mas isso aqui também vai morder vocês na bunda de uma maneira, especialmente elétrica. A gente diz que o labirinho da elétrica é um pouco mais puxado. Mas, enfim. Simulação. Como é que você faz uma simulação de VHDN? Você escreve uma testbench. Você escreve... Assim, aí a testbench ela tem mais cara de um programa. Agora, eu vou puxar assim, deixa eu falar como é que funciona. Vou pegar um laranja agora aqui. Você pode pegar um testbench ou você pode montar um waveform na mão. Que é meio que convertido para uma testbench. Que é uma descrição de entradas, assim, tipo... A testbench é basicamente uma lista de entradas. Espera um pouquinho. Ele dá entradas para a sua caixinha preta e checa as saídas. Entendeu? Então, ele... O testbench é uma coisa em VHDL também, mas ele é uma entidade diferente das outras, no sentido que ele não tem entradas nem saídas e não é sintetizável. Né? Então, ele é só uma caixona preta sem entradas nem saídas que instancia a coisa que você está testando, que é o design under test. Né? Cria sinais mágicos ali dentro, dá para o seu negócio e olha as saídas. Né? Fica de olho ali nas saídas. Nossa, eu tentei desenhar um olho igual daquele, sabe? De professor de física. E, às vezes, imprime na saída. Então, a testbench, ele é uma entidade também, ele é um entity. Mas não é uma entity de verdade, ele não é um circuito. Você não pode imprimir uma testbench no Waze e você não pode jogar ela numa testbench. Lembra que ficou no FPGA? Ela não é sintetizável, porque, assim, síntese, você pode fazer de coisa sintetizável. Você pode, assim, existem descrições de hardware que não são sintetizáveis. Por exemplo, se eu pegar no VHDL, eu posso facilmente descrever alguma coisa que é totalmente patológica. Sei lá, um sinal que determina ele mesmo. Se o VHDL não representar isso como eu, se você fizer uns caminhos muito sujeira para fazer isso funcionar, talvez isso até você consiga simular. Mas você não vai conseguir sintetizar. Então, eu tenho que deixar claro que nem todo VHDL é sintetizável. Então, o propósito da simulação é esse. Você escreve uma testbench, que é uma entity especial de mentirinha diferentona, indie, sei lá, que, mano, manda as entradas, testa as saídas e produz, assim, ah, reports, fala, ah, deu errado, deu certo, etc. Isso aqui significa design. Test, ou seja, design que está sendo testado. Ok? Ele pega o seu design e testa. Tipo, você pode escrever uma testbench, você pode escrever ela no código, você pode escrever aqui o seu arquivo, o seu .vhd. Ou você pode montar um waveform, se ela tem programas que deixam você pegar e fazer aqui as linhasinhas aqui, assim, ah, dá esse sinal aqui, e esse aqui, sei lá, é um clock. E se ela põe esse aqui, 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 sei lá. E vai ter um programa que vai olhar para esse waveform que você montou e vai pensar, hum, ok, ok, eu vou produzir um .vhd. Nossa, eu só queria trocar de cor. Enfim, ele vai olhar esses negócios aqui e vai produzir um .vhd, só que vai ser meio impossível de ler. Você pode olhar as saídas, assim, ele vai enviar sentados para o negócio, vai produzir uma saída, você pode olhar, inclusive, essas saídas nos waveforms. A saída de uma simulação, inclusive, às vezes, pode produzir um arquivo chamado .vcd. Variable change dump. Que é só um waveform, assim, na forma de texto bem comprimido. A ideia do vcd, assim, ele é tipo uma carta de tempo em texto que você pode abrir num programa tipo GTK Wave, assim, ele vai te mostrar o valor de cada coisa a cada tempo. Ele é um formato especializado para guardar os valores dos sinais mudando. Só isso, né? Então, a simulação vai produzir um, se você mandar eu vou produzir um vcd. Alguma pergunta sobre as coisas que eu falei até agora? Alguém vai me interromper? Vamos lá, vamos lá, me interrompa, pelo amor de Deus. Tem 20 pessoas aqui. Senão, eu vou seguir para o ghdl, que é assim, eu não sei se eu vou para o ghdl ou vou falar sobre como escrever o ghdl. Mas vou falar um pouco da linguagem em si, acho que é melhor. Não sei. É que eu não sei, tipo, é só uma coisa. Eu não sei se precisa de o ghdl, porque, por exemplo, eu sempre usei o quartos, né? É, mas é que a maioria das pessoas aqui são bichos e eles têm que usar o ghdl para simular. Ah, no SD. É, tem muita gente com SD 1 e 2. Mas, é, mesmo assim, é bom entender o princípio, porque por trás o quartos faz basicamente as mesmas coisas usando outros compiladores. mas, beleza, eu vou falar um pouco sobre como é a linguagem de cara aqui, tá bom? Vamos dar uma andada aqui. Deva para cá. Ah, pá. Ok. Vou falar um pouco sobre a linguagem. ou seja, escrever um arquivo de código. O código, né? Aquela porra elegível. Bom, como eu disse, você tem que sempre manter em mente, assim, os três blocões que você está trabalhando. Ok? A maioria dos blocos vai ser bem pouco interessante. As importações vão ser, ó, geralmente as mesmas. A Entity não vai ter muita coisa especial. assim, o verdadeiro suco ali, mano, o filé mignon está na está na Arquitecture. Não, não, já. É na Arquitecture, assim. O resto não é tão interessante, né? Mas eu vou falar sobre todos sobre todos esses blocos. Vamos lá. Eu não sei se alguém aqui está familiarizado, mas, mano, tem tanto bicho doido aqui que eu não vou eu não vou correr o risco de acabar esquecendo disso. Então eu vou ter que... Meu Deus, eu já caguei toda a palheta de cores do programa aqui. Meu Deus do céu. A sintaxe lembra um pouco, ó, a sintaxe do VHDL lembra ADA. Então se alguém aqui já programou ADA, talvez, assim, a pessoa tenha percebido, caraca, isso é muito parecido, é meio estranho, é meio assustador. Mas enfim, agora a gente vai partir para escrever um pouco de código, né? Melhor, olhar código também. Pera aí. Cadê? Quero terminar o bicho. Sério. Tá bom. Eu vou abrir uma pasta aqui em algum lugar. Então. a gente pode copiar um exemplo, a gente pode pegar um que eu já tenho. Será que eu tenho algum exemplo bom aqui? Deixa eu ver. Ah, tem uma coisa no capítulo 1, né? Não. Tem uma pessoa de seco. Nossa, eu não tenho nenhum exemplo de código VHDL na mão aqui. Não, tranqueiros barra ULA, não. ULA, somador. Ah, não, é um projeto de VHDL que eu tenho aqui de cabeça, mano. Ah, não. 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 Test Benz. Ah, tem coisas para test Benz. Test Benz de SD 2, 2, o quê? Nossa, tem um test Benz das pessoas para multiplicadores, seja lá o que for. Eu vou copiar uma coisa para cá que tem aqui. Multiplicadores, test Benz. Esse multiplicador é muito complexo. Se for, se for eu não vou nem mostrar para vocês. Ele é muito grande. Vamos escrever um código super hiper ultra simples, então. Uma porta ind. Só para vocês pegarem um pouco do fio, como é que é. Então, o primeiro bloco aqui é as importações de biblioteca, né? Então, sei lá, eu vou importar aqui std i3e logic É, agora vem a parte que eu sempre esqueço o que tem que vir no começo. Porque, mano, esses nomes são muito chatos. i3e Ah, vocês estão trabalhando com bicho, então a gente nem vai ter que importar nada. Melhor ainda, perfeito. Então, eu vou escrever uma entity muito simples de uma porta entity. Entity, vou falar o nome da entity, sei lá. Então, a primeira coisa que eu vou falar é o port, as ports dela, né? Eu vou falar, sei lá, o A 1 bit 3 1 bit É, sei lá, é. S output Aí é assim, né? End entity Isso que tá certo, né? Tá. É, inclusive, vocês perceberam que tem algumas coisas estranhas aqui, né? Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, fica inválido. Então, você separa elas pro ponto e vírgula aqui no port, né? Então, eu falei, ó, o que esse código que eu escrevi até agora representa? Eu falei que tem uma caixa preta chamada end, né? Ela tem duas entradas que são bit A e B. Eu vou marcar entradas assim, tá? Ela tem uma saída que é S também é bit Então, essa entity que eu escrevi, ela fala só isso. Acabou. Ok. Eu vou escrever a architecture dela. Uma architecture bem simples. Nossa. Posso perguntar uma coisa? Manda ver. É que, tipo, eu meio que sei VHDL, só que eu aprendi meio que na marra e nunca passei pela parte teórica. Então, se eu fosse fazer essa porta end, eu faria usando STD lógica. Qual é a diferença usando o bit? Eu falo sobre alguns tipos da linguagem mais pra frente, mas assim, STD lógica é um tipo enumerado que pode ser 0, 1, X, Z e U. Né? E bit é 0 ou 1. Então, bit é mais fácil de trabalhar. Tipo, em determinações esmagam e viram 0 ou viram 1. Né? O STD lógica, ele é o que você tem que usar no mundo real. O bit, ele é mais assim, ele nunca te pega de surpresa, ele não mente pra você. Entendi. É, eu, Gabiru, eu vou tomar cuidado porque eu não sei qual matéria você está fazendo agora, mas em STD2, eles simplesmente não aceitam se o seu código tiver STD lógica. Ah, entendi. não, mas eu já fiz STD2. Eu só estou aqui mais pra aprender um pouquinho, né? Tá, vamos prosseguir aqui. Então, agora a gente pode falar um pouco mais sobre a sintaxe da linguagem, né? Você viu que tem uns três blocos aqui bem definidos, as importações, que é só declarar que estou usando uma biblioteca de 3e, que é uma biblioteca padrão. Eu descrevi a Entity, que vai ter esse nome aqui, É Porta, já caguei no toque, né? Eu faço bosta, mano. Ó, pronto. Então, foi isso que eu fiz, escrevendo essa parte aqui do código. E agora tem a Architecture, né? A Architecture, ela é um negócio engraçado, assim, ela tem blocos ela mesma, entendeu? Aqui, tá vendo que tem uma coisa entre o begin e o assim, tem o is, daí tem um espaço, daí tem o begin, então, eu vou falar aqui a cada uma dessas coisas. Aqui são as declarações, aqui são um dos concorrentes, ok? Vamos lá. Então, Architecture, ela tem essa cara. O que fica entre o is e o begin são declarações. Declarações do quê? De sinais internos que eu possa querer usar, né? Ou de outros componentes. Então, as declarações, elas costumam conter, assim, opa, peraí, é da Architecture, Assim, as declarações, o que elas têm? Elas têm tipos customizados, vocês podem ter declarado, tem sinais internos que vocês possam ter criado, assim, para usar, tem funções que vocês definiram, procedimentos, componentes, componentes, e constantes. Como é um design muito simples, esse da portinha, ele não tem nenhuma declaração, né? Tem o segundo bloco aqui que são comandos concorrentes, que esse é o lugar onde o VHDL costuma dar uma voadora de dois pés no peito dos alunos, entendeu? O que é um comando concorrente? Porque se você olhar esse código, assim, você tiver uma noção um pouco intuitiva de programação, você está pensando, ah, é um comando de uma linguagem de programação, eu falei, ah, o S recebe esse valor, né? Numa outra linha, eu poderia atribuir a A ou a S, né? Não. Esses comandos concorrentes, eles não são ordens, assim, não são, porque numa linguagem imperativa que você está acostumado, tipo C, C++, Java, JavaScript, qualquer linguagem de programação, assim, exceto umas mais malucas, as coisas, você escreve coisas na ordem, elas acontecem na ordem, exceto a JavaScript, que gosta de jogar suas coisas para fora de ordem, mas assim, fora JavaScript, as coisas acontecem na ordem, são ordens, por isso que são linguagens imperativas, né? Aí são coisas concorrentes, são declarações, né? Então, um comando concorrente, ele não é um comando de uma linguagem de programação normal, porque ele é uma lei, ele é uma verdade absoluta, ele é instantâneo, ele é, aham, uma lei, uma verdade absoluta, instantâneo, e, ah, independente de ordem, Borges, desculpa, mas é instantâneo, ele não pega Hasdad, então, ele não considera? Calma, para esse tipo de atribuição, as portas lógicas em que HDL são instantâneas, elas demoram um delta, que é um epsilon, que é um nada, entendeu? O tempo que demora para, quando eu dou um sinal A e B, ele subir para A, eu dou um valor para A e B, e aí você sobe para 1 ou para 0, é zero, é instantâneo, acontece na hora. Ih, escrevi isso, o que eu escrevi de errado aqui? Ah, tá, eu não analisei isso aqui. Não. Eu estou falando que eu usei um carácter inválido aqui, onde é que eu usei um carácter? Invalid care, ah, tá, tá, você não pode usar Unicode, senão o seu computador explode. Então, beleza. Então, esses comandos concorrentes, eles são verdades absolutas, eles são, assim, eles não dependem de ordem, são afirmações, imagina que, sei lá, eu estou te dando como chegar na minha casa, e eu falo, assim, na rua tal, vira direita, entendeu? Você chega nessa rua, vira para esse lugar, você chega nesse cruzamento, vira aqui, chegou nessa rotatória, pega a primeira saída, entendeu? Então, se eu mudar a ordem que as coisas estão escritas, talvez fique mais difícil de você entender, mas, nenhuma delas deixa de ser verdade, nenhuma delas afeta a outra. Assim, quer dizer, eu só vou chegar numa rua lá na frente, se eu seguir as outras instruções antes, corretamente. Então, você pode dizer que tem uma ordem lógica implícita ali, mas a resolução dela é feita por quem lê. Elas não ficam falsas se eu mudar de ordem. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. A interpretação pode ficar mais difícil, dependendo de quem estiver lendo, mas a veracidade, não. Então, os comandos concorrentes, eles são meio que, eles são um caminho para a verdade. Eles são, você faz coisas neles ali, qualquer coisa que você escreve ali, qualquer linha que você escreve num comando concorrente, é uma verdade absoluta. S sempre vai ser o resultado de A and B. Entendeu? Não importa o que eu faça com A ou B. Ok? Vamos prosseguir. Quer dizer, alguma dúvida sobre o comando concorrente? O conceito de comando concorrente? Não? A gente vai fazer um intervalo daqui em 10 minutos, né? Então, eu tenho que deixar isso bem bem no bolso. Ok. Então, esse é um circuito combinatório, né? É a saída, a função puramente das entradas. E assim, com o que eu falei aqui agora, você pode fazer qualquer circuito combinatório que você quiser na sua vida, né? É só você escrever isso comandos concorrentes. E é como o Bata falou, se você só escrever um monte de comando concorrente aqui, falando verdades absolutas sobre os valores dos sinais, você está fazendo uma descrição puramente comportamental. Você está falando o que a sua caixa preta faz com os sinais a cada vez. O verdadeiro poder do VHDL é desbloqueado quando você começa a usar outros componentes em outro, né? Sei lá, eu quero fazer um componente com oito portas AND e ele faz AND de várias delas, por exemplo. Igual são os circuitinhos de porta AND que você compra por aí. Ok? Então, o poder do VHDL começa a surgir quando você começa a fazer uma descrição estrutural. Vou falar um pouco rapidinho do paradigma estrutural. Nossa senhora. que é, agora, ao invés de meus componentes falarem o que eles fazem com os sinais, eles vão basicamente dentro da arquitetura do meu componente. Eu estou fazendo algum design aqui. Aí, ao invés do meu design descrever o que ele faz com esses sinais, ele vai instanciar dentro deles componentes menores e mais simples, mas ainda assim corretos e vai usar eles. Vou instanciar um aqui, outro aqui, outro aqui, Isso aqui pode ser, mano, qualquer merda, pode ser um MOOCs, não sei. Algum componente aí? Ai, sai. Ah, o lugar está em cima de mim, perdão. E lá dentro ele vai ligar esses componentes ao invés de ficar trabalhando com os sinais. Às vezes ele vai fazer uma operaçãozinha ou outra, mas largamente ele só vai estar ligando as coisas que estão chegando nele, as saídas e tem umas entradas aqui. Ele vai pegar essa aqui, vai ligar essa aqui, vai ligar essa aqui aqui, essa aqui entra lá. Daí, talvez a partir dessa ele calcule alguma coisa aqui. Então, você pode ter algumas pequenas operações lógicas ali, ninguém falou que você não pode. Você pode ter essa um short aqui, entre essas duas aqui. Daí, vou pegar essa saída aqui ligar nessa. Essa aqui eu vou aqui, essa também. Essa aqui eu vou mandar sempre um 1. Essa vai ser uma das minhas saídas, essa vai ser a outra. Então, esse é o paradigma estrutural, que é você usar componentes menores. Então, isso aqui é um component. Component. E quando eu coloco um component dentro da minha architecture, eu estou só colocando a... É basicamente a entity, só que eu troquei a entity para o component. Eu estou meio que importando e usando ele. É aí que você desbloqueia o verdadeiro poder do VHDL, você pode mover objetos com o poder da sua mente e fazer torradas só olhando para ela com muita força. Pelo menos é o que dizem que vai acontecer comigo quando eu me formar. Esse é um dos jeitos que você deixa seu VHDL mais poderoso do que simplesmente escrever uma netlist na forma de comandos concorrentes. O outro jeito é usando recursos da linguagem. De novo fiz bosta aqui. Aqui. Então, recursos da linguagem. É aqui que o VHDL começa a se aproximar às vezes da linguagem de programação para te dar recursos expressivos para fazer coisas mais rápido. Por exemplo, da mesma maneira que você usa um if numa linguagem de programação para não ter que ficar escrevendo jumps em pedaços do código assembly ali, entendeu? O VHDL te dá outros recursos para não ter que ficar escrevendo um monte de fatos concorrentes o tempo todo. Ele tem vários recursos. Eu vou falar de cada um deles individualmente mais para frente, esse recurso inclui vetores for generate. Então, basicamente, tem dois tipos de recursos. Eu não listei todos, mas listei um dos mais importantes. Os vetores do for generate evitam repetição. ao invés de escrever A, sinal A1, sinal A2, sinal A3, sinal A4, eu escrevo sinal A, é um vetor com quatro itens. Então, evitei repetição e aumenta a generalidade. O que foi? Ah, meu gato está enchendo o saco. Generalidade. Então, aumentar a generalidade quer dizer, ah, se eu fiz um dispositivo aqui que faz um end de dois vetores e esses vetores tem tamanho n, sem vetores eu não poderia fazer. Eu não posso escrever, ah, cria aqui n sinais. não, não vai rolar. Então, usando um vetor eu posso tornar o meu design cada vez mais geral. Então, ele é importante também para isso. E o width select ele evita que você tenha que fazer um mux na mão. Tem um recurso aqui, por exemplo, ah, signal. Assim, evita que você tenha que fazer componente de memória na mão. Automatiza, assim. E agora, antes do intervalo, eu vou ter que dar um choque de honestidade aqui para vocês. todos esses recursos da linguagem são muito, muito lindos, mas não tem como falar de todos eles em duas horas, que é o tempo que eu tenho alocado aqui. Tem como falar por alto de vários deles, mas não tem como você sair daqui sabendo usar todos eles como se fossem parte da sua alma, entendeu? É difícil você absorver tudo isso em espaços curtos de tempo, por isso que antes da... Eu sei que vai ter um puta êxodo de alunos quando eu falava vamos fazer um intervalinho aqui de 10 minutos para a galera se ambientar, tomar uma água, etc. Então, antes de rolar esse êxodo em massa, eu queria deixar claro que eu escrevi uma postilha de VHDL, ela não é leitura obrigatória para isso aqui e isso aqui não é vídeo obrigatório para ler, é uma postilha feita para você para ser totalmente independente disso aqui. Você pode acessar nesse endereço aqui, bor.gs barra VHDL. Isso aqui é uma postilha. ela tem exemplos de código, inclusive, capítulos, ela fala sobre tudo, 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 se você precisa de VHDL para ir bem na matéria. Vocês já devem ter ouvido falar, se vocês não ouviram falar, agora vocês ouviram falar, falem para os seus amigos que não ouviram falar também. Então, agora a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos e, assim, e quando a gente voltar, assim, meu plano sobre o que a gente vai falar é o seguinte, assim, eu tenho um estinerário em mente aqui, mas eu não sei se vai dar tempo, porque como eu disse, o horário é reduzido. O principal problema desse minicurso aqui é o tempo, ok? Então, eu vou falar meu plano, tá bom? Vamos aqui, caraca, não usem o mouse e a caneta ao mesmo tempo, tá bom? Então, plano para a parte 2. Depois do intervalinho, nossa, esse pior 2 que eu já fiz na minha vida. que eu vou falar um pouco. Eu vou falar sobre parâmetros genéricos. Eu vou falar de o que eu vou falar? obviamente eu vou falar de process. Vou falar de outros recursos da linguagem, né? Você não vai falar sobre os recursos sequenciais? É verdade, por que eu falei combinatórios? Eram sequenciais, eu troquei a palavra tipo de bobo. Nossa, é sequenciais, isso me soa estranho quando eu escrevi, mas só depois, agora caiu a ficha que você falou assim, que tinha algo estranho, processos sequenciais. que mais? Ah, eu vou falar de simulações, obviamente. E como a maioria de vocês são bichos, eu vou falar com o GHDL. Ok. Vamos lá, faltam 25 segundos e na margem de erro do IBGE isso é zero, então a gente vai continuar agora, antes que essa porra desse timer apete e comece a causar problemas para cima de mim. Vamos lá. Então, esse aqui é o plano para a parte 2, né? Parâmetros genéricos, processos sequenciais, outras coisas de linguagem, simulações com o GHDL. Eu não falei em ordem necessariamente, então, eu vou falar primeiro de, deixa eu pensar, parâmetros genéricos, eu vou falar de parâmetros genéricos, tá? Que é uma coisa rápida que dá para falar do VHDL, mas que assim, lembra que eu falei as coisas que desbloqueiam o seu poder no VHDL, né? O paradigma estrutural é uma das coisas que desbloqueia o seu poder, né? O seu vibracional, quântico, pensamento, positivo, quase 32 hertz aqui, mano, os recursos interessantes da linguagem, tipo assim, vou nem falar da linguagem, mas da sintaxe, coisas que não tem como classificar em outra parte, né? É que tudo é recurso da linguagem, se você olhar, assim, botar na ponta do lápis, mas, vocês terão o que eu quiser, os açúcares sintáticos, coisas que você poderia tirar da linguagem, ela continuará funcional, mas ficaria mais chata de escrever, né? Agora, outras coisinhas que são interessantes a gente falar, os parâmetros genéricos. O parâmetro genérico é uma coisa que fica na entity, lembra que eu falei que na entity tem, ó, onde não fala sobre a entity, ó, tá, 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 é isso, vamos primeiro falar, o que tem em uma entity, ó, tem o nome, tem os ports, e tem os generics, né? O que são os generics? A grosso modo, são parâmetros constantes que são passados no ato de instanciar o seu, o seu componente. Então, assim, constantes de uma instância do design. E eles aparecem toda vez que eu tenho alguma ideia que pode ser generalizada, por exemplo, eu tenho um somador de um bit, né? Imagina que eu fiz um somador de um bit, então eu tenho que eu tenho o A e o B, eu tenho o C em tem o Cout, eu tenho o S. Isso aqui é um somador completo de um bit, né? Aí imagina que eu uso ele através do uso de instanciamento de componentes, então, dois recursos da linguagem que são interessantes, né? Instanciamento de componentes, o famoso paradigma estrutural, mais for generate para criar um componente que é um somador de 64. Nossa senhora. Né? Que agora ele é mais doido ainda, né? que ele recebe o A, opa, B, S, e o C em o Coutinho, né? Vai um e vem um. Enfim, você pode fazer um negócio de maneira comportamental, né? Fazendo as relaçõezinhas aqui entre o A, você pega o A1, o A2, o A3, o A0, todos eles e faz continha com ele, né? Ou você vai usar o paradigma estrutural e você vai instanciá-lo, você vai pegar, vai botar um somador 1 aqui, um somador, né? E vai ligando eles, vai ligando CINs e CAUX, né? Então vai, tá, 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 enfim, então vai ter um monte de somadores lá dentro, então você já usou aqui uma coisa estrutural. e você fez aqui 64 somadores de um bit completo. Então, o parâmetro genérico é onde você pode pegar uma ideia de repetição ou uma ideia de parâmetro, qualquer número que descreva o seu componente e torná-lo genérico, que isso quer dizer, agora eu fiz uma coisa que é bem mais poderosa, eu fiz aqui o meu somador de N bits, porque ele recebe A e B, ambos genérico, Um CIN, um COUT, e um S de N bits, né? E por dentro ele tá fazendo a exata mesma coisa que o, que o, 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 o somador de 64 bits tá fazendo. Porque aqui dentro tá rolando um for generate aqui, ó, aqui, isso aqui é um for generate. Eu vou falar dele mais pra frente. Mas o que o for generate faz é evitar repetição na hora de construir coisas com comandos concorrentes, né? Por exemplo, se eu tenho lá, assim, imagina que eu faço um programa, uma estruturinha lá que faz recebe-se lá um vetor A, não, não, pode ser um vetor X, um vetor Y, né? E retorna um vetor Z, que é, que é, que é o, que é, é o end desses dois aqui, bit é bit, tá ligado? Então você tira um end aqui, e você calcula esse vetor Z, né? Então, você usa vetores para torná-los, assim, para evitar ter que escrever um para cada sinal, mas mesmo assim, mesmo que você usasse vetores, você ainda tem que passar, fiz assim, ah, ah, o Z, zero, recebe o X de zero, end Y de zero, daí, ah, Z de um, recebe X de um, end Y de um, e pá, 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 né? Ao invés de você escrever isso aqui na mão, você pode usar um for generate para repetir isso aqui n vezes, então você usa um parâmetro, né? Nesse caso, eu usei um for generate com parâmetro 64. E agora? Aqui dentro vai ter a mesma coisa, só que vai ter um for generate com parâmetro n. Sei lá, for E in, não sei, zero to n-1. Daí, o que vai estar dentro desse bloco aqui são ainda comandos concorrentes, só que repetidos em termos do i, então você vai usar o i nessa expressão aqui, por exemplo. Então, o poder está aqui. O poder do parâmetro genérico é esse. Eu usei um n aqui. E agora ele tornou esse componente, eu posso usar, assim, eu fiz um negócio capaz de somar n bits, então na hora de instanciar, eu falar, instancia aqui esse cara, eu vou chamar ele de instalar somador n. Então, somador n. Instancia um somador n, só que na hora de instanciar, afirma para ele, seu n é 64, seu n é 16, seu n é 8, entendeu? Então, está aí um poder do parâmetro genérico. Faça um contador. Ah, quero um contador de n bits, entendeu? Quero um banco de memória com n blocos de m bits cada. Ah, word size e tal. Por aí vai. Ah, Então, então essa é outra coisa que você vai falar no ato de instanciar um componente, que agora eu vou falar rapidamente sobre isso. O que significa instanciar um componente? Porque eu vim aqui, tá. Então, o que? Opa. R, 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 Tá. O que? O que significa instanciar? Bom, para instanciar um componente, ele tem que estar definido em algum lugar. Eu tenho que poder importar ele. Então, se geralmente importa ele do módulo chamado work, ponto, sei lá, o nome aqui do componente. Aí eu declaro ele na arquitetura, eu declaro o component. Nas declarações, inclusive. E aí, dentro dos comandos sequenciais, sequenciais ou combinatórios, eu instancio. Por exemplo, nesse código aqui de multiplicador. Ele instancia a unidade de controle e o fluxo de dados. Mas como? Ele define o componente aqui, tá vendo? Que isso aqui é literalmente, isso aqui é literalmente a entity, só que você trocou a palavra entity por component. E na hora, aqui nos comandos concorrentes, você falou que você falou que eu criei um multiplicador aqui, ou seja, eu criei o componente e aí você tem que falar duas coisas, portmap e generic map. Então, o que eu tenho que falar no ato de instanciar? o portmap e o generic map. Por exemplo, quando eu estou descrevendo a arquitetura desse blocão aqui, que eu não tenho a menor ideia do que ele faz, o que é um portmap? Um portmap é isso aqui, tá vendo? Isso é um portmap, isso aqui é um portmap, ou melhor, é uma ali, assim, o portmap eu diria que é o conjunto, assim, então, isso aqui é um item do portmap. Então, todos esses caras que eu estou circulando aqui em rosa são itens de portmap. Daí, tem o conjuntão, assim, o portmap desse comp aqui são esses dois caras, o portmap desse moocs são esses três caras aqui, o portmap desse outro componente aqui são esses caras aqui. Então, é basicamente uma ligação com o nome do cara que ele espera receber, assim, esse moocs aqui recebe um x, entendeu? Então, o x vai receber esse sinal interno aqui que eu declarei. E no código é exatamente isso que eu faço, é uma associação aqui, assim, o nome, ah, o clock, esse multiplicador fluxo de, esse multi-FD aqui, ele espera receber um clock, ah, não, o clock, liga ele no meu sinal interno aqui, s clock n, entendeu? Então, do outro lado dessa relação associativa tem que ser caras que você enxerga. Ah, eu esqueci de circular alguns portmaps, inclusive, né, bobo aqui, pronto. É, e às vezes você pode colocar expressões no portmap, você pode falar assim, ah, só o clock que ele espera receber, eu vou passar o not clock, se eu quiser passar um clock invertido para um componente, por exemplo. Então, você pode incluir no portmap às vezes uma expressão também. Então, isso aqui, por exemplo, seria um portmap. E o generic map é você listar os valores genéricos, assim, sei lá, que ele pede, espera receber, eu dou valores para eles. Sim, o generic tem tipo, obviamente, da mesma maneira que o portmap é uma, assim, quando na entity ele tem os ports, né, que falam o seu modo, o seu tipo, né, o port tem o modo, tipo e nome, né, onde os genéricos eles têm tipo, nome e default e range. mas no geral tipo e nome são o suficiente para você entender o conceito, né. Então, eu falo, ah, na minha entity aqui, ah, esse meu somador, ele tem um portmap que são dois vetores de bitvector aqui de tamanho n e ele tem um generic que é um n que, sei lá, ele fala assim, n integer sei lá, range into sei lá, o valor máximo que o integer pode ter. tipo, esse apóstrofe aqui é para acessar valores membros de um tipo. Então, integer apóstrofe high quer dizer o valor máximo que o integer pode receber. Então, eu faço isso aqui. se você for chato eu posso falar integer. Acabou. Isso aqui é um generic. Daí na hora de instanciar eu falo, ah, o n recebe 6. Então, eu posso ter infinitos aqui. Eles podem ser de outros tipos também, mas o mais comum eles serem inteiros que definem parâmetros de estrutura e funcionamento do seu negócio. Ah, um contador que é mod m, ou seja, quando bate nesse valor aqui ele zera. Então, ao invés de fazer um contador que zera só em múltiplos, em potências de 2, eu faço um contador que zera quando bate, sei lá, em 5. Então, o contador mod 5. Então, o que eu tenho que passar aqui é esse contador tem, sei lá, 6 bits e reseta quando o valor é fundamentamente igual a 5. Então, isso é um recurso super, 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 ultra útil da linguagem que são os parâmetros genéricos. Alguma perguntinha sobre parâmetros genéricos? Como estamos de pessoas? 12 pessoas, ou seja, 10. chato, hein? Vamos lá, alguma coisinha? Senão, eu vou prosseguir. Eu tenho uma. Manda ver. É tipo, na descrição própria do VHDL, do componente do genéric, você já é obrigado a atribuir um número para ele? Porque geralmente eu atribuo no generic map, depois, o que eu realmente vou lá. Exato, isso é no generic map. Então, isso aqui, ó, isso aqui é um generic map, onde você atribui o valor. Da mesma maneira que é no port map que você fala quem você liga em que fiozinho, né? Eu liguei um fiozinho aqui nesse cara aqui que é uma entrada, entendeu? E o generic, ele só faz, assim, ó, os ports e os generics, eles são caras muito parecidos, entendeu? Os ports e os generics que ficam da entity, ó, esses caras, eu não consigo frisar o suficiente, esses caras aqui são da entity. E por conseguinte do componente, né? Ou seja... E se você tiver atribuído um valor antes, você precisa ainda, assim, fazer o generic map ou eles só assumem aquele valor? Se você colocar um default, por exemplo, você pode colocar assim, ah, você pode colocar n integer default 16. Então, o cara pode deixar, ele pode não colocar o generic map n e se o n for único, ele pode não colocar nenhum at all. Né? Ok? Sim, a cara faz isso, não. Se tiver mais perguntas, pode mandar, pode mandar. A cara é redundante, assim, tipo, que eu botava um valor inicial, só que eu trocava ele depois. Ah, é, botar, assim, assim, reger o negócio pelo default é geralmente uma prática, entendeu? Eu não sou muito fã de valores default, porque se o valor default muda no código que você está importando, foi tudo para as picas, porque, mano, você está usando um padrão e o padrão está sujeito a mudança para quem desenvolveu. tipo, você usa uma biblioteca externa de programação, né, que os caras mudam o comportamento padrão de uma função, aí, mano, fodeu, né? Uhum. Então, geralmente, é sempre bom você não usar um default. Você pode até especificar, mas não usa, né? Tá bom? Uhum, obrigado. Agora eu vou passar para process de circuitos sequenciais, tá? Então, porque o que eu falei até agora, eu não toquei em sequenciais, só combinatórios, eu falei de verdades, concorrentes, etc, então, eu vou falar um pouco sobre sequenciais. process e sequenciais. O que tem de interessante para a gente conversar sobre isso? Bom, vocês que já fizeram isso, vocês sabem que existem circuitos sequenciais, né? Sequencial, ou melhor, assim, um combinatório, o combinacional, significa que a saída é uma função da entrada, das entradas. é só uma função, então, ele não tem memória, uma função não tem memória, né? f igual, sei lá, f de x é igual a 2x, você joga o mesmo valor, assim, mesma entrada, mesma saída, então, você pode falar que é, então, mesma entrada, saída. Isso é um combinatório. E o que é um sequencial? Não. É. 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 Ele tem estado interno, ele tem memória. Por exemplo, um contador é sequencial, porque eu tô dando sempre a mesma entrada pra ele. Um. Conta. Né? E ele tá a cada hora me falando números diferentes, então, eu tô dando as exatas mesmas entradas sempre, e ele tá me dando saídas diferentes, então, ele não é combinatório. Ele é sequencial. Então, mas aí a gente percebe que as coisas podem ficar meio engraçadas, né? Porque o que eu falei até agora de verdade, de leis, assim, as coisas concorrentes, os comandos concorrentes, que são leis, verdades absolutas, instantâneas, independem de ordem, é meio complicado, né? Não tem como fazer uma coisa sequencial, assim. Você precisa de ordem, você precisa falar isso acontece e depois isso, pra você poder instituir, assim, uma transição de estados. Porque é o jeito que mais comumente é implementado lógica sequencial com VHDL é através de máquinas de estado. Então, esse é um assunto muito recuente. Máquina de estado. Eu não vou explicar isso, porque eu já dei isso no escape, então, se vocês quiserem, vocês podem assistir meu escape de, acho que de SD2, que eu falo sobre máquinas de estado e sequenciais combinatórios. eu tenho muitos escapes e SD gravados, eu nem sei qual que é mais. Então, é o jeito mais comum. Mas todo jeito que você vai fazer uma coisa sequencial, tem uma coisa que você nunca vai conseguir se livrar. Tem uma constante, uma invariante, que é você usar um recurso da linguagem chamado process. E o que é um process? ele é um bloco do seu código que dentro dele as regras do jogo mudam. Então, quando você está dentro de um process, é outro planeta. Você meio que voltou para o universo que você está acostumado a ver de linguagem de programação, que tem if, tem else, tem for, tem sei lá o que. Um process é uma coisa que você aciona, de certa forma. Ele é um programa, por isso é um de process. E dentro dele as regras do jogo mudam. Totalmente. Então, como é um sequencial, parece muito como, sei lá, ser... Tem... É, tem sintaxe que só pode usar dentro de um process. Tipo, if. A ordem importa. Eu posso atribuir, eu posso mexer com um monte de coisas. Então, um process ele é um negócio que é simples, assim, ele é extremamente poderoso. Então, se você fizer muita merda dentro de um process, ele pode tornar seu circuito não sintetizável. Então, pode falar, pode abrir margem para não sintetizabilidade. entender. Puta palavrão, mas quer dizer, lá dentro, dependendo, você pode fazer algumas coisas que você parou de descrever um circuito lógico e você começou a escrever um programa. Por exemplo, o test bench. A test bench, ela é basicamente um process não sintetizável. Então, a test bench era só isso, ela é um process com um monte de wait for. for. Enfim. Então, como eu disse, lá dentro as ergas do jogo são totalmente diferentes, mas eu não vou falar muito sobre o que tem lá dentro, porque como eu disse, falta pouco tempo para, falta o quê? Meia hora? Menos até. Então, eu vou falar um pouco agora do process como pedaço da linguagem. Então, eu tenho lá o seu bloco sequencial e vai ter lá process daí vai ter sinal 1, sinal 2, sinal 3, is. Daí aqui vai ter as declarações. Begin. Vai ter as suas coisas sequenciais. Vai ter um end. process. Né? Então, tem muita coisa rolando aqui. Sim, um process pode ter as suas próprias declarações. Lá dentro você pode declarar sinais e variáveis. Mas, você geralmente não precisa. As declarações do da entity são suficientes. Da entity, não, perdão, da arquiteto são suficientes. Então, isso aqui, 99% das vezes vai estar vazio. Isso aqui é a lista de sensibilidade, eu vou falar dela. E aqui tem os seus comandos sequenciais. Vai ter uns ifs, uns fors, um monte de coisa maluca. Regras do jogo mudam por completo. Leia o capítulo da minha postilha sobre process, que eu dou exemplos lá. Eu queria colocar um exemplo mais completo de uma grande citada lá, mas, bom, não fiz isso ainda. essa postila está pronta, mas não está, sabe? Ainda tem coisas que eu quero colocar. Mas o process, ele, quando é que ele roda, né? Porque o process é um programa. Se você olhar o que está dentro dos negócios sequenciais, ele parece muito um programa. E é porque ele é, ele é um programa. Ele é um códigozinho que faz coisas com os seus sinais, os sinais internos do seu, do seu, do seu circuito. e, cara, ele, como é que eu decido quando é que ele vai rodar? É aí que entra uma coisa central para o process, que é a lista de sensibilidade. São sinais, assim, por exemplo, o clock. Exemplo, tá? Por exemplo, o clock. O que acontece? O cara, vamos supor que é de uma simulação. Uma simulação, o simulador vai estar lá olhando o clock, né? Daí, ele mudou. Ah, meu Deus do céu, o clock mudou. Isso aqui é uma mudança. Desceu. Ah, também é uma mudança. Para tudo, roda o process, né? Ele para tudo. Roda o process. Continua. Porque a lógica do VHDL, assim, por trás, é uma, é uma série, é uma resolução de probleminhas que acontece milhões de vezes por segundo, que é tentar encontrar, resolver um caminho lógico, né? Lembra que eu falei do Maps, né? Que os comandos sequenciados aparecem caminhos no GPS, né? Que eu tenho, não sei, um monte de ruas aqui, cruzando os quarteirões, né? E o meu, o caminho que eu te dou, assim, você quer chegar no ponto A até o ponto B, né? O caminho que eu te dou, eu falo, chegou aqui, você tem que virar aqui, daí você vai virar aqui, e aqui você segue, e aqui você segue, e aqui você vira, e aqui você chegou, os comandos sequenciais são como essas ordens aqui, que eles te falam o que fazer, inclusive essa setinha está errada, né? Gênio! Enfim. Cada comando concorrente é como se fosse uma dessas afirmações aqui. Sempre que você chega nesse cruzamento, você vira esquerda. Sempre que você chega nesse cruzamento, você vira direita. Sempre que você chega nesse, você segue reto, idem. Sempre que você chega nesse, você vira esquerda. Né? Então, durante uma simulação, assim, a síntese é uma coisa diferente, mas durante a simulação, ele está constantemente tentando ver se esse caminho tem, ele faz algum sentido. Por exemplo, você não tem nenhum ciclo, sei lá, imagina que meu caminho de GPS, ele, sei lá, o gerente ficou louco, o que aconteceu é que essa setinha aponta pra cá, aponta pra cá, aponta pra cá. O que aconteceu é que vai dar bosta, entendeu? Eu vou partir daqui, vou virar pra cá e... E fudeu, eu vou ficar num loop eterno, basicamente. Porque a rota é inválida, nem todas as rotas são válidas, né? Então, a cada instante simulado, ele está basicamente cortando o tempo em instantezinhos simulados na mínima resolução que for necessária, né? Eu peguei a pior cor possível pra isso, né? Com o tempo é uma coisa mais ou menos parecida. Porque ele está pegando instante simulado assim, o sinal começa em zero. Ele aqui, ah, ele subiu pra um. Pá. O que isso significa pros outros sinais? No exato instante que esse aqui subiu pra um, por exemplo, um sinal que era um end dele aqui, outro, não sei, imagina que aqui juntos também tinha um, esse cara aqui subiu pra um. Né? Esse sinal aqui que é o resultado do end desses dois, sobe no mesmo instante. Por quê? Porque eu declarei que é uma verdade absoluta e o simulador está preparado pra lidar com, ah, eu sei que quando esse cara aqui mudar, reexecuta a equação que gera ele. Então, eu sei, por exemplo, no meu código da end aqui, eu sei que o s depende de a e b. Então, se o valor do a e do b mudar, recalcule o s no mesmo instante. O process é uma maneira de você falar o que rola durante esse recálculo, né? E você tem uma linguagem mais rica pra descrever do que simplesmente operações lógicas aritméticas. Então, o process é basicamente falar, quando subiu esse sinal, para tudo, você vai ter que fazer um monte de coisa. Então, olha, subiu, ah, isso lá, um clock, roda esse process aqui, executa esse process, beleza, terminou de executar, beleza. Ele setou alguns sinais? Acertou, seta eles no mesmo instante. Ah, o process acertou esse sinal aqui, não sei, desceu esse sinal aqui, e subiu esse outro, não sei. Mas foi no mesmo instante. Só que não, né? Foi no mesmo instante aos olhos da simulação, foi assim, foi, sei lá, isso aqui, três anos em segundo, por exemplo. Todas essas transições aconteceram exatamente aos três anos em segundo de tempo, mas essas duas aqui aconteceram depois da do process, né? Então, tem uma diferença de delta entre elas. Então, assim, subiu esse cara em três nanosegundos mais zero delta, né? Aí subiram aqueles outros dois sinais que o process escreveu, ou desceram, não sei. Esses dois sinais aqui executaram, foram calculados após três nanosegundos mais um delta. Três nanosegundos mais um delta. E aí, isso é um processo mais complicado. Se tiver um loop dentro dele, ele alterar sinais também. Ah, então eles estão meio que alterando, mas não dá, tipo, é numa fatia de tempo que é literalmente infinitesimal, que esse process mexeu, não sei, esse process mexeu nesse sinal, e esse sinal calculou esse sinal, e vai afetar esse sinal, daí ele vai ler o valor desse sinal e escrever alguma outra coisa baseada nele depois. Então, pode ser que posteriormente, assim, esse process demore para executar vários deltas, então ele subiu algum outro sinal, não sei, três nanosegundos mais, sei lá, sete deltas depois. Se tiver, se tiver um loop, por exemplo, um for, um for adora fazer esse tipo de coisa, e, etc. Essas coisas são sintetizáveis se você tomar cuidado. Bom, o jeito clássico que as simulações crasham quando você faz com o GHDL é um loop infinito no process, né, então ele está simulando lá, ah, estou no instante três nanosegundos mais cinquenta milhões de deltas. Falou, não, 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 nem fudendo, isso aqui é um loop infinito. Crash. Motivo. Time delta. Então, não é tempo de computador, tempo de cálculo, literalmente ele está simulando os instantes e percebeu, puta, cedeu aqui, não dá mais, isso provavelmente eu loop infinito nesse process, se eu continuar, eu não vou chegar em lugar nenhum. Aí você pode mudar essa variável, uma opção da simulação, por exemplo. É, eu entrei aqui em simulação só para falar para vocês como funciona o process na simulação, né. Na síntese, geralmente vai ter um cara que vai ler esse process aqui, né, e vai tentar transformar ele numa lógica sequencial, com, sei lá, com flip-flops e contadores e somadores, seja lá o que for, tem clock e tudo mais, ele vai juntar aquelas coisas lá e vai ver, isso aqui é sintetizável? Aí volta naquela pergunta super hiperuto interessante que o Bata fez no começo da, da, da aula, João, Vítor, vocês viram lá no começo, ele fez uma pergunta super hiperutra, mega interessante, que é, por que eu, ao invés de eu, de eu escrever VHDR, eu não monto uma netlist? Ué, imagina você escrever um loop for com contadores e somadores, né, cara, já é difícil escrever um loop for em assembly, né, você vai ter, sei lá, você vai setar uma variável aqui e você vai, você vai ter o corpo do seu loop aqui que faz o seu trabalho e você vai ter um JNZ que vai pular pra fora e um JMP que volta pra esse cara aqui, né, então ele executa esse bloco, decrementa o valor, salta, é zero? Não, então continua, decrementou, saltou, é zero? Não, continua, decrementou, ah, é zero? É, salta pra fora do loop, escapou, ele continua, então isso aqui é um for em assembly, esse é um for super básico em assembly, é, essa aula aqui é pura cultura, tá vendo, não tô falando de VHDL, né, então isso aqui é um for em assembly, imagina fazer um for com porta lógica, com somadorzinho, com flip flop, com let, não é nem com somador, é let list de um somador, você tá fudido, o negócio vai ficar infinito, vai ficar muito grande, então aí o VHDL brilha nessas áreas também, você montar uma máquina de estado sem ter que desenvolver três problemas psiquiátricos tentando escrever um diagrama de blocos pra isso, né, inclusive hoje em dia tem ferramentas que conseguem pegar o seu código VHDL e gerar um diagrama pra ela, uma net list, de mostrar, ah, tem esse bloco aqui, tem os negócios aqui, as suas entradas, né, no quarto, às vezes tem um negócio chamado RTL Viewer, RTL Viewer, que gera um diagrama de blocos aqui pra você, e o Mux, porque assim, tem várias coisas que ele gera automaticamente, né, por exemplo, se você escreve um um width select, width select, aquela coisa geralmente vira um Mux, é sintetizada pra um Mux, quando você escreve um signal que fica, um signal que é lido dentro de um process, por exemplo, tem um process e lá dentro eu uso um sinal X, assim, então eu vou atribuir ao sinal X lá dentro, ele é sintetizado e vira uma memoriazinha, vira um monte de flip-flop de um ou mais dentro do número de bits que ele ocupa, né, se eu tenho uma variável do tipo inteiro, né, sei lá, s, não sei, zero, two, três, né, ele vai sintetizar o quê? Dois flip-flop ou duas latch, não sei, e ele vai fazer as conversões numéricas como você for guardar aqui, então essas são as facilidades que o VHDL oferece na hora de converter as suas ideias em programação, numa coisa que o programa consegue jogar, desenhar uma netlist, simular, etc. que você tem que colocar aqui na lista de recursos da linguagem que é bem importante, eu esqueci de listar aqui um que é super importante, né, que é, nossa, não tem espaço aqui mais? Tem dois passinhos. Aqui, vamos lá, vai. Outro recurso importante. Conversões numéricas. Vou falar assim, operações numéricas. porque isso é útil. Ah, eu posso estar fazendo um contador modm, né, um contador, vou pegar um exemplo aqui, contador modm. Ok? O contador tem um valor interno que ele está contando, né, o contador tem um número, assim, ele sabe, qualquer dado instante, que o valor atual, né, não sei, o q dele, agora é, 5, entendeu? A qualquer dado instante ele sabe, então aquilo ali está guardado numa série de let's, né, de flip-flops, não importa. Mas como é que ele sabe contação? Eu teria que falar também, então eu tenho que falar n bits, então tem dois parâmetros genéricos aqui. Oh, dois parâmetros genéricos, não, aí não tem graça. O que eu posso fazer? Eu posso não pedir o n e usar uma biblioteca matemática do VHDL para falar assim, ah, o n, que é o número de bits, eu posso calcular, eu falo que ele é, assim, é o teto, né, do, o teto da, da, do log 2 de n. Que é o número mínimo de bits para representar M. Então, agora eu fiz o meu contador sempre cuspir o número justinho de bits usando o recurso da linguagem. Isso aqui é calculado em tempo de compilação, não tem, tipo, se você jogar isso aqui numa FPGA, etc, ele não vai calcular, a FPGA não vai ficar calculando log 2, isso aqui é calculado em tempo de compilação. ou de síntese, se você não quiser, eu acho que é síntese. Ok? Tempo de compilação. Tempo de síntese, ele vai, ah, eu passei o n12, sei lá, ele vai perceber, ah, qual log 2 de 12? Ah, número quebrado, não sei, ah, o teto log 2 de 12, ah, isso eu sei, isso é 4. 4? Sim, 4. Então, com 4 bits dá. E daí, ele vai sintetizar já 4 let's, mas eu não vou estar vendo isso, eu não fiz a conta para ser 4, ele que fez a conta e sintetizou. Então, é, operações numéricas, sei lá, eu posso, por exemplo, fazer um somador de n números, eu não preciso fazer a operação bitwise para somar, eu posso literalmente ter um sinal, assim, eu posso ter sinais que são inteiros, eu faço operações numéricas com eles, sei lá, eu somo, multiplico, subtraio, e quando for conveniente, quando for necessário, eu converto para ou de binário. Ou seja, qualquer representação, pode ser unsigned ou complemento de 2, não importa. Então, eu pego assim, ah, eu sei que vai chegar um número binário aqui em complemento de 2, que eu quero fazer conta com ele, ah, primeiro eu converto ele para o inteiro, aí eu faço minhas operações de malucos para ele, ah, posso fazer uma caixinha que multiplica o número por 7, por exemplo, né, ela recebeu um n e cosp um 7 vezes n, né, a combinatória. E como é que eu faço? Por dentro, assim, o que vai rolar ali, esse é um exemplo clássico de uma coisa que eu sei lá, que você tem que estar fazendo a netlist na mão, você vai ficar maluco, você vai ficar doido, você vai tiltar, né, então, é, esse entrada obviamente tem n bits que eu vou assumir que são suficientes, né, o que você faz? Lá dentro do código, você vai pegar aquilo ali, esse, esse vetor, esse 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, vai converter ele para algum número, para integer, mediante uma representação, né, porque isso aqui em unsigned e complemento de 2 é a mesma coisa, porque o idiota aqui botou 0 no bit alto, agora não, pronto. Em unsigned, assim, e complemento de 2 são coisas diferentes, então tem que falar, interpreta essa bit string aqui como unsigned ou como complemento de 2, transforma no integer, multiplica por 7 e, e, transforma de novo agora para uma outra representação, usar o complemento de 2, por exemplo. Entendeu? E o sintetizador vai se encarregar disso por você. É aí que ele torna o seu design muito, 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 muito mais fácil. Às vezes você nem precisa de componentes, para coisas que na hora de fazer um design na mão, na unha, no papel, você precisaria fazer um monte de componentezinho para isso, é uma linha de VHDL, entendeu? essa coisa de operações aritméticas também, eu deixei um capítulo inteiro da minha postilha para essas conversões, porque elas são muito poderosas, muito poderosas. Vocês não têm noção. O quanto de, assim, idealmente, quando você está escrevendo VHDL, você não vai escrever muita operação bitwise, você vai escrever uma ou duas, a não ser que você esteja trabalhando com, sei lá, transmissão serial, aí você vai ter que ficar separando os bits ali, assim, ou seja, a não ser que o conceito seja um bit, você nunca vai ter que mexer com bit, entendeu o que eu quis dizer? Por exemplo, se você está trabalhando com um número, apesar disso aqui estar em bits, o conceito, a ideia por trás é um número, se isso aqui é um número, você não devia estar trabalhando com bit, é isso que o VHDL faz, ele pega conceitos que estão digitais, que estão na unha, que estão machucados lá e ele puxa ele para perto do mundo dos seres humanos decentes, ele pega o que você teria que fazer, lembra, um loop, um for loop com contadores, subtratores, comparadores e um monte de let's e deixa que você escreva aquilo na forma de um for, se tem alguma coisa para ruxar aqui, eu meio que falei dos recursos da linguagem aqui, meio que jogado, misturando no meio, então, desculpa aí, tá ligado? E simulações com GHDL eu vou ter que ficar devendo, porque vai dar o tempo, infelizmente, acabou o tempo, estou triste, leia uma postilha se você quiser aprender como fazer simulações com GHDL e como é que funciona, tá? de novo, aqui, plug sem vergonha, bor.gs bar VHDL Agora, me dá um segundinho aqui, licença, porque meu braço está destruindo alguma coisa, espera aí. Sai daí, sai, safado, sem vergonha. Não, você não pode... esse Daniel, pete ou repete? Pronto. Você é um safado, sem vergonha. Voltei. Ele estava arrancando alguma coisa da minha janela, eu tive que colar lá de volta, batendo. Descer a porrada na minha janela ali. Então, eu vou ficar devendo essa parte de simulações, eu deixei bem explicadinho, bem mastigado, bem gostoso lá, simulações com GHDL na minha costila. Desculpa mesmo não ter entrado a fundo na linguagem, mas assim, entrar a fundo na linguagem é uma coisa que você pode fazer sozinho, entender os conceitos centrais da linguagem? Não. Então, eu tentei falar um pouco aqui sobre o que você não pode aprender lendo ou pesquisando na internet. As coisas que eu acho assim, coisas que eu queria que alguém tivesse me falado quando eu estava no primeiro ano.